Oi meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim trazer uma receita de um amigo meu, que mora no Japão acho que mais de 30 anos, mas ele é de Irituia, no Pará. É um doce típico de Belém do Pará, surgiu no mercado Vero Peso, lá na capital do Pará, né? Chama-se Biscoito Monteiro Lopes. É fácil de fazer, é uma massa manteigada, delicada e banhada a ponta do chocolate derretido, um creme, né? Com cacau em pó, água e açúcar. A massa mesmo não contém nem fermento nem açúcar, essa parte branca, tá? E tem uma história, por que que chama Biscoito Monteiro Lopes, tá? Eu contei a história, eu expliquei coisa de século, né? Que reza a lenda que surgiu no início do século XIX, quer dizer, 1800 e pouco. E eu contei a versão do início do século XX, que é 1902, tá? Então, tem três versões da história, mas um paraense falou que a mais próxima da verdade, que foi passando de geração em geração, né? É essa versão que eu contei pra vocês. É uma curiosidade. A gente aqui, pelo menos eu sou do Sudeste, nunca ouvi falar nesse doce, tá? É um biscoitinho amanteigado pro chá da tarde, tá certo? Então, se vocês gostarem desse conteúdo, comentem embaixo do vídeo, ajudem aí a dar comentário, like, tá certo? E quem não for inscrito, se inscreva. Bora lá pra receita e os ingredientes. Aqui eu tenho 250 gramas de farinha de trigo sem fermento e 150 gramas de manteiga ou margarina. O meu é margarina vegetal. É assim, essa massa aqui que nós vamos fazer o biscoito não vai nem fermento e nem açúcar. Então, ele não vai ficar um biscoito douradinho. Vai ficar levemente dourado. Por quê? O que vai o açúcar é nessa calda aqui, ó. Cinco colheres dessa medida aqui de sopa de açúcar. Três de cacau. Pode ser 50%. O meu é 100%. Depois eu mostro pra vocês enquanto eu tô mostrando a receita. E aqui, duas colheres de água, tá? Colher medida de água. Aí nós vamos levar ao fogão pra dissolver e fazer uma caldinha. Que nós vamos banhar uma ponta desse biscoito. Tá? Então, a massa é só gordura e farinha de trigo. Então, eu uso esse aqui, ó. 100% cacau. Tá? Ele é um pouquinho mais difícil de diluir em doce assim, né? E aqui, como eu falei, 150 gramas da margarina. Aí vamos fazer uma massa amanteigada. Até dar ponto. O forno, 180 graus pré-aquecido. E mais ou menos 20 minutos aproximadamente, tá? Então, vamos misturar aqui até ficar uma massa amanteigada. Enquanto isso, eu vou contar a história do nome desse doce, né? Existe três versões do século XIX, que aconteceu em 1800 e pouco. O mais provável que tenha veracidade na história é do século XX, que aconteceu em 1902, alguma coisa assim. E existe outra versão também, mas esse eu nem estudei direito. Eu prefiro narrar a segunda, um paraense. Essa segunda versão. Que aconteceu no início de 1900 e pouco, né? É assim. Essa história começou em Belém, capital do Pará. E esse docinho é influência portuguesa, tá? Tinha um mulato chamado Manuel Monteiro. E ele tinha uma padaria nesse mercado, ver o peso. Fazia muito sucesso o biscoito dele, que era de chocolate. E do outro lado do mercado, existia uma outra padaria de um português, chamado Antônio Lopes. Que fazia sucesso também com o biscoitinho dele amanteigado, branquinho assim, né? E reza a lenda que cada um tinha um filho, o outro tinha uma filha. Eu não sei se o português que tinha filha, ou o mulato que tinha filha. E aquela história igual do Romeu e Julieta, né? Eles eram inimigos pela concorrência do comércio, da padaria. E então, eles se apaixonaram e tal, fugiram pra uma outra cidade. E viveram esse amor proibido, né? E com o tempo, com o passar do tempo, os velhos morreram. Então, eles resolveram voltar pra Belém e unir os dois comércios. E em homenagem aos pais de cada um, eles fizeram esse doce, que é metade com chocolate, banhado nessa calda de chocolate que eu vou mostrar. E a outra metade do biscoito branco, que era muito famoso. Então, essa é a história do nome Biscoito Monteiro Lopes. Se você perguntar pra alguém de Belém, dificilmente alguém vai falar que não conhece esse biscoito, tá? E meu amigo Kojak, no Japão, também acho que nem sabe essa versão dessa história aí, né? Depois você escreve aí no comentário, Kojak, se você sabia dessa história aí. Suas irmãs. E esse meu amigo, ele nasceu na cidade de Irituia, interior do Pará, mas a mãe dele mora em Belém. O meu marido já foi nesse mercado ver o peso, é muito famoso. Muitas frutas, os chás e peixes, né? Variados. Muito consumido o filhote, né? E o peixe pirarucu, que é o nosso bacalhau, né? Bacalhau brasileiro. E as frutas, né? O fuassu, o cacau, o açaí. Essa é a historinha. Ah, e um adendo também. Eu aprendi isso na escola. Eu não sou professora de história, mas como é que você sabe o século? Por exemplo, o Brasil foi descoberto em 1500. Então, é 1500. Um 5 é 15. Então, aconteceu no século XVI. Você põe um número a mais. Ah, tal, tal invasão aconteceu em 1700 e pouco. 17. Então, é século XVIII. Você sempre põe uma a mais. Aí, como essa história aconteceu em 1902, então é século XX. Porque 1900 dá 19, né? Aí você põe um na frente. Nós estamos no ano 2023, século XXI. Que é 2023. Tá? É assim que eu aprendi. Então, pra não ficar muito longo o vídeo, eu vou dar o ponto aqui e volto. Então, ele fica assim, ó. Manteigado. Aí, não precisa montar a forma de bolo. Vai colocando assim. Que ele não cresce, né? E já tem muita gordura na massa dela. Então, não precisa untar. Aí, vai fazendo assim, ó. Em formato compridinho. Como se fosse língua de gato. Então, lembre-se, como não contém açúcar na massa, ela não vai ficar douradinha, igual biscoito ou sequilo, tá? Achata assim. Nesse formatinho aqui, ó. E meu forno já tá pré-aquecendo. Só fazer formato compridinho assim, meio achatadinho, ó. E vai colocando na forma. Tá? O meu aqui deram 12. Agora, eu vou levar ao forno pré-aquecido, tá? 180 graus, 20 minutos. Agora, eu coloquei no forno. E aguardar 20 minutinhos. Enquanto assa os biscoitinhos, vamos colocar o açúcar na panela. E esse açúcar aqui, ó, num prato, é que nós vamos banhar o biscoito depois que a gente der o banho na calda de chocolate, tá? O cacau 100%, ele é mais difícil de ser diluído, viu? Pra ele ser puro. Aí, vamos misturar aqui um pouquinho. Pra depois... E é só um pouquinho de água mesmo. E fogo baixo. Pra fazer aquela caldinha. E o biscoito tem que tá morno pra poder banhar nessa caldinha, tá? Então, vai demorar um pouquinho. Porque ele ainda nem assou. Aí, a caldinha, pra ficar mais fácil, a gente colocou num copo, numa vasilha mais compridinha, pra banhar a ponta. Vai ficar mais fácil a calda aqui, tá? E as duas colheres de sopa de água. Vamos diluir bem. Quem não tiver, tiver achocolatado, pode ser também. Mas, o docinho mesmo, ele não é banhado totalmente, o biscoitinho na calda não, tá? O tradicional lá do Pará, é só a ponta. A ponta de chocolate e o corpo de biscoitinho branco. É o biscoito Monteiro Lopes, famoso. Vamos levar ao fogo baixo até diluir esse açúcar. Então, aqui vamos mexer até sentir que diluiu o açúcar. o fogo baixo. Vamos deixar bem baixinho, fraquinho. Não pode cozinhar muito, senão ele seca a calda, né? Você sente que tá diluindo já o açúcar, já pode desligar. Então, vamos ficar mexendo aqui até chegar a esse ponto, tá? E, pessoal, deixa um comentário o que vocês acharam do doce, da história. Vocês comentando nos meus vídeos vai me ajudar na plataforma a ser indicado para mais pessoas, tá? Ultimamente, em geral, o pessoal que tem canal no YouTube tá se queixando de baixa visualização, que é o meu caso também, né? E o que que tem a visualização? A visualização é importante pro YouTube, que é um computador que eles falam de... Esqueci o nome da palavra. Algoritmo. É um algoritmo que eles vê pelo número de joinha e o número de comentários que meu canal está agradando a mais pessoas, então eles indicam para mais redes, né? Se não tem muito comentário, não tem muito joinha, eles simplesmente ignoram e fica só os mesmos seguidores meus que comentam aqui, entendeu? Então, não aumenta. Aí, quem assim tem preguiça de comentar, põe um emoji, põe um coração, põe um joinha ou então escreve muito bom, escreve pouca coisa. se tem medo de errar o que está escrevendo, tá? Tem preguiça? Isso vocês me ajudam. Em troca, eu ensino receitas diferentes de outros países, tá? É uma troca. Eu dou informação e vocês comentem. É tudo de graça, vocês não pagam nada para assistir, né? Aí, vocês me ajudam. quem quiser colaborar, eu agradeço muito, tá? Isso aí vai me ajudar bastante. Porque, às vezes, quem não tem canal, não é obrigado a entender essas coisas, né? Então, a gente que tem canal vai aprendendo também e vai passando essa informação para vocês, tá certo? Tem bastante gente que já falou no meu aniversário de canal, falou assim, ai, Lúcia, normalmente eu não comento, eu assisto todos os seus vídeos, mas eu não comento, mas hoje eu faço questão de parabenizar pelo seu canal que tenha muitos e muitos anos no YouTube e, sinceramente, né? Do jeito que tá caro as coisas, a gente desanima, sabe? Não sei se vale a pena continuar, mas desistir é para os fracos, a gente fica em dúvida, a gente fica desanimado, viu? Porque não sai daquilo, né? Eu já tô há três anos na plataforma, não é canal grande, muita gente não sabe, mas de um inscrito a cinquenta mil inscritos é canal pequeno, sabia? Cinquenta mil inscritos é canal pequeno, né? De cinquenta a cem mil inscritos é canal médio e acima de cem mil é canal grande. Então, eu não tenho nem catorze mil, senão que o meu canal é pequeno, certo? Então, me ajude aí. Quem gosta de mim, quem já me segue há três anos, que eu sei que tem bastante gente que me segue há três anos, dois anos, me ajude aí, comenta, compartilha com alguém que tem alergia a ovos, a leite. Eu tenho um genro que é intolerante à lactose. Ele passa mal se come alguma coisa que tem leite, né? Queijo, algum bolo, assim, que vai leite. E tem gente que é celíaco, pode ser criança, pode ser idoso. O meu público é tudo adulto, mas, às vezes, é uma avó, é uma tia que tem alguém, alguma criança que tem celíaco, né? Celíaco é aquele que não pode consumir coisa com glúten, né? No biscoito, no pão, no macarrão. Então, eu ensino opções também sem glúten, sem ovos. Às vezes, a pessoa tem alergia a amendoim. Ó, aqui já diluiu enquanto a gente conversava, passou rápido, né? E eu vou deixar aqui na boca do fogão pra manter ele um pouco quente e já diluir no restinho que tiver pra diluir. Ele fica uma calda assim. Aí, quando esfriar, eu vou pôr naquele pote comprido pra ficar mais fácil de banhar a ponta do biscoito. Tá certo? Tá vendo? vocês estão vendo o ponto, né? Fica uma calda bem grossa, consistente. E olha, eu tô prometendo pra esse meu amigo que nasceu lá em Pará, faz tempo, mas a gente tem um roteiro, né? De receita, doce, salgado. E vai encaixando aqui, né? Vai encaixando. Eu tenho uma receita da Bolívia também que eu tô devendo, de uma boliviana. É difícil, gente, porque a gente tem um roteiro e eu só posto de domingo por falta de tempo do editor, né? Ele não consegue editar muito vídeo, então, eu tenho que ter paciência em uma vez por semana só que eu posto. Mas é melhor do que nada, né? Uma vez por semana é melhor do que pular algumas semanas. Eu nunca pulei. Dei uma amornadinha, tirei da forma, aí a calda, eu coloquei numa vasilha mais compridinha e a gente molha a ponta. Assim, ó. É assim que é o doce lá. Aí deixa escorrer um pouquinho o chocolate. e vamos banhar no açúcar. Deixa eu escorrer um pouquinho o chocolate. E a gente banha assim, ó. Esse é o Monteiro Lopes. Vai banhando todos assim e polvilhando o açúcar. Aí faz com esses aqui assim em todos, tá? Ele fica levemente dourado. Esse aqui eu tirei porque não coube naquela forma, né? São seis. Então, esse aqui foram os biscoitos que eu assei. Ele quebra fácil, tá? Porque ele é bem amanteigado. Eu vou provar aqui pra vocês. Hum! Bem macio. Bem delicado. Hum! Combina bem com o chocolate porque ele tem açúcar, né? e a massa já não tem açúcar. Muito bom! Combina com café, um chá da tarde. Espero que vocês tenham gostado. Aí, Cojac, finalmente saiu o Monteiro Lopes aqui no meu canal, hein? Demorou, mas saiu. Eu gostei. Eu gostei, viu? Muito bom! Contei a historinha aí pra vocês. E façam, tá? Ele quebra muito, viu? tem os quebradiços aqui, ó. Quebra mesmo na hora de banhar. Pode fazer menorzinho porque ele cabe num pote com tampa e dura quinze dias num lugar arejado sem raios de sol, né? Ele dura quinze dias, tá? a validade. Então, é isso. Hoje, a dica do vídeo foi essa. Biscoito Monteiro Lopes diretamente do Pará. Até a próxima, galera! Tchau! Tchau!